Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos, como foi o seu dia, foi corrido, foi movimentado, foi de muito trabalho, foi de muita angústia, de muita preocupação, nervoso, ou foi um dia calmo? Então, neste momento você deve parar, refletir e orar junto com a gente, clamar o nome de Jesus e agradecer, apesar de todas as batalhas, de todos os enfrentamentos que você teve no dia de hoje, é momento para você agradecer a Deus. Você se levantou pela manhã, conseguiu vencer esse dia que foi longo e agora você está na tua casa, vai descansar, vai dormir, para que amanhã cedo você possa acordar com saúde e com a esperança de ter um novo dia na sua vida. E eu digo para você, irmão e irmã, descanse no Senhor, se acalma no Senhor, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono do nosso coração. Nos momentos mais complicados da vida, quando parece não haver solução, temos que ter esperança, temos que combater o desespero e procurar em Jesus força para vencer o desespero, superar as dificuldades, superar as batalhas e encerrar o dia na vitória, na glória de Deus. Salmos, capítulo 40, versículo 17 Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo, tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Você não está sozinho, irmão e irmã, Jesus te ama, Jesus se preocupa com você, mesmo no maior sofrimento, Jesus está com você, Ele não te abandona. O resto, as pessoas, as companhias, gente que muitas vezes está muito próximo da gente, falha, dá as costas para a gente, mas o nosso Deus é fiel, o nosso Deus está junto com a gente. Mateus, capítulo 11, versículo 28 Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Irmão e irmã, que Deus possa cuidar do teu coração neste momento, que Deus possa cuidar dos teus pensamentos, que Deus possa retirar do teu coração Toda angústia, toda angústia, todo desespero, toda desesperança, toda tristeza, toda depressão, todo pensamento negativo Senhor, limpa, jogue tudo isso no lixo, Senhor, arranca, Senhor, com as tuas mãos Limpa, Senhor, esse subconsciente, limpa, Senhor, esse consciente, esse coração, essa mente Ó meu Pai, coloque a tua unção sobre essa vida Senhor Jesus, lava, Senhor, o irmão, a irmã com o teu sangue Derrama teu sangue sobre a cabeça, sobre o corpo Lava, Senhor, lava-nos, lava-nos com o teu sangue, Senhor Nos purifica, Senhor Ó Deus, perdoe nossos pecados Perdoe nossos erros, nossas atitudes erradas Tudo aquilo que fizemos, Senhor Diante de ti, Senhor Em pecado, Senhor Nos perdoe, Senhor Nos dê uma outra oportunidade, Senhor Que a gente possa abrir nossos olhos amanhã cedo, Senhor E começar do zero, Senhor Começar tudo de novo, Senhor Na retidão do Senhor Ó Pai querido Que nós possamos ter uma boa noite de sono Podemos, Senhor, ter sonhos tranquilos Sonhos calmos Ó meu Pai, conceda-nos, Senhor, uma noite tranquila Que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro, Senhor E descansar Descansar no Senhor Tira, Senhor Tira, Senhor, toda a seta do maligno Toda a ação do inimigo Afasta, Senhor Tira, Senhor Toda a malignidade, Senhor Tudo aquilo que não vem de ti, Senhor Tira Nos proteja Que o muro de fogo Fique ao nosso redor 24 horas por dia E que nós possamos, Senhor Estar atentos Vigiando Ficando 24 horas Na torre de Vigia Irmão e irmã Fique na paz Uma boa noite Um bom descanso Durma na presença de Deus E amanhã cedo Bem cedinho Nós vamos orar novamente Agradecendo a Deus Por mais um dia Nas nossas vidas Fiquem todos com Deus Fiquem todos na paz Uma boa noite